Bom dia, bom dia, canal da Kikinha Teira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e meu esposo Leandro trouxemos mais uma receitinha de tempero caseiro para vocês. Já trouxemos aqui vários temperos, mas este é novidade, tempero verde. Muito saboroso, muito cheiroso, deixa a comida aromatizada, aliás, deixa o ambiente aromatizado, porque quando você começa a fazer aquele arrozinho, gente, empesteia a casa com aquele cheirinho de alho, maravilhoso. Só que a novidade desse tempero é que ele não serve só para fazer o básico não, viu gente? Não é só para arroz e feijão não, ele serve para todos os tipos de carne vermelha e branca, aves e peixes. Pode fazer sem medo. E sabe para quem que ele serve também? Para churrasco. Gente, é uma maravilha. Tanto serve para acompanhamento da carne, como serve para você fazer aquele pãozinho de alho. E é muito gostoso. Façam aí. Depois deixem aqui nos comentários, me contando o que você achou, tá bom? E eu sei que você vai achar daqui, porque é muito gostoso. Ai gente, que delícia. Deu até vontade de comer churras agora. Mas é isso daí, gente. Bora lá para a cozinha, que o Leandro vai começar o passo a passo com vocês. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom pessoal, para a gente fazer o nosso tempero caseiro, nós vamos precisar de uma medida de copo americano de óleo. 100 gramas de óleo, já descascado. Eu também vou pôr uma medida de copo americano de cebolinha, já está picada. Eu tenho aqui alguns galhos de manjericão. Eu vou pôr só as folhas dele. Também tem alguns galhos de alecrim. Eu vou pôr uma pitada de sal. O sal pode ser a gosto. Se vocês quiserem mais ou menos salgado. Eu tenho aqui uma pitada de páprica defumada. Aproximadamente uma colher de chá. Bom pessoal, agora o que eu vou fazer, eu vou bater essa mistura toda no liquidificador. Lembrando que aqui eu estou usando ervas frescas. Mas se vocês não tiverem em casa, pode usar a desidratada. Que também dá um resultado legal. Lembrando que aqui eu estou usando ervas frescas. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal